Sempre escutei, desde muito pequeno, essa história que era contada pela família, pela bisavó, pela avó, pelas tias e tal, que meu avô tinha ido ao jogo Brasil-Uruguai em 50 e, tomado evidentemente pelo trauma, teria sido encontrado 24 ou 48 horas depois bebendo com os amigos num bar cheio de dentro, totalmente perdido e teria jurado, e de fato cumpriu isso até o fim da vida, nunca mais pisar no Maracanã. Então, quando ele me contava essa história de novo, confirmando a história das velhas, ele me dizia. Eu fico sempre tentando lembrar o que é que isso significava para uma criança, a dimensão de ouvir isso de um avô, era a mesma frase sempre, ele dizia, muito cuidado com o Maracanã. Cuidado com o Maracanã, sempre. Uma coisa, inclusive, era em tom de colocar medo mesmo, sabe? Mas com o passar do tempo, aquilo foi me deixando meio alucinado e eu sempre pensava, será que algum dia eu vou fazer que nem meu avô fez e nunca mais apareço no Maracanã? Mas o gol de barriga, aquele fatídico gol de barriga, aquele jogo, eu saí do Maracanã, eu não estou exagerando, duas horas depois do último torcedor sair, achando que estava também decidindo o destino do mundo, mas era o destino do meu mundo, talvez. Eu ali decidi, eu vou hoje sair daqui dizendo que nunca mais volto ou não. No meu ideário, a vingança só seria o Brasil vencer a Copa do Mundo, no Maracanã. Mas, antes mesmo até a deliminação do Brasil, eu me senti presenciando a tal vingança, porque nós fomos, eu e a Flávia, minha mulher, fomos assistir Uruguai e Colômbia no Maracanã. E no caminho, me deu aquele estalo, né? É o Uruguai, né? Eu vou torcer violentamente pela Colômbia, para vingar meu avô. Quando o jogo termina, e o Uruguai é eliminado, eu tenho uma crise absoluta de choro. Eu choro muito. Ligo para minha mãe, a filha única desse meu avô, né? Que não entendeu picas, foi entender bem depois, que eu tive que contar com calma para ela, eu dizia, vinguei meu avô, vinguei meu avô. E eu tinha, internamente, a sensação era exatamente essa. Eu tinha ido ao palco da tragédia que ele testemunou. Eu tinha superado o trauma que ele não suportou superar, né? E eu tinha visto o algoz, não foi nem o algoz da seleção brasileira, né? Foi o algoz dele, né? A seleção do Uruguai fulminou a carreira de torcedor do meu avô. A seleção do Uruguai fulminou a carreira de torcedor do meu avô. A seleção do Uruguai fulminou a carreira de torcedor do meu avô. A seleção do Uruguai fulminou a carreira de torcedor do meu avô. A seleção do Uruguai fulminou a carreira de torcedor do meu avô. A seleção do Uruguai fulminou a carreira de torcedor do meu avô. Obrigado.